Então, tamo de volta aqui com mais um vídeo de TF2, dessa vez a gente tá aqui em outro mapa e estamos jogando na defesa em vez de dar um ataque pra variar um pouco. Já treinei aqui um pouco, conheci um pessoal bem legal, tem o Fuyu que também tem o Durtz aí. Tamo jogando bem, a gente conseguiu jogar um pouco, quase conseguimos capturar, mas não deu certo. E vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa legal, vamos fazer um jogo bacana, mas antes disso dança. Sempre tem que dançar antes. E hoje vamos estar jogando de Demon Man, cara, o cara das explosões e o cara que tem o fígado infinito, porque bebe, bebe e não morre. Ei, médico, ei, médico, aqui médico, vem aqui médico. Será que o médico vem? Ei, médico, vem cá, médico, vem cá, ô médico, vem cá. Pô, acho que ele não vem não, gente. É, vem cá, vem cá. Vamos atrai o médico. Isso aí, médico, isso aí, médico. Merda, isso aí, isso aí não vai dar merda, não, faz isso não. Deu certo. Ih, solta no Uber, solta no Uber. Vai lá, médico, faz seu trabalho com o Soldier. E aí, pegou o médico. E aí, peguei. Pegamos o médico. Ô, pô, caramba. 3D, 3D, você me salvou, cara. Obrigado, 3D. Eu te devo minha vida. Espero poder salvar dele nesse... Para lá atrás do médico, para lá atrás do médico, para lá atrás do médico, para lá atrás. Eu tô ouvindo um gordo comendo um sanduíche a 5km, cadê? Ai, cara, mano. Parece que o Heavy, ele tem um sanduíche que ele pode comer. Parece que ele faz o mastigar mais alto que ele pode. Tem Spy nas costas, eu acho. Ih, o Pyro pegou, o Pyro pegou. Vamos ver se tem uma munição. Tem munição para mim aqui. E vamos tacar umas granadas neles. Ih, vai ser complicado isso. É, tá complicado. Eu acabei de botar uma situação muito perigosa. Ih, morri. Nossa, matei, mas levei. Matei, mas levei. É, óbvio. Morri, mas levei alguém, pelo menos. Cara, que cena triste de ver um médico perdendo a Uber cheia, cara, mano. Pô, cara, eu acabei de ver um médico perdendo a Uber cheia para um Spy. Cara, que triste essa cena. Dá uma dó na alma. Vamos voar. Spy de Pyro. Achei. Acho que a gente já perdeu o primeiro ponto. Vamos ver se a gente pega alguém aqui. Peguei. Pegamos o engenheiro e não vai mais poder a Sentry por um tempo. Não vai conseguir construir, né? Pegamos mais um. Não esperava. Quem sabe, né? Vamos focar o carrinho. Atacar um montão de coisa no carrinho. Atacar mais uma aqui. Só porque sim, para ter oito. A gente pode atacar até oito com essa arma. E bora recarregar. Se a gente ver o carrinho se mexer, a gente tem que explodir. Espero mais levar alguém, né? Vocês estão vindo pela rampa de areia. Ah, não levei ninguém. Não tem um críticozinho lá. Quando brilha assim é que tem crítico. Vamos ver se a gente leva alguém. Não. Isso daí eu vi que era fake. Ah, eu dei dano, mas não levei. Ah, tem um gol aqui, tem um gol aqui, tem um gol aqui. Eles já estão embaixo, eles já estão embaixo. Eu estou descendo. Alguém vem comigo? A gente tem que precisar de um time crack para parar esse carrinho. Tá cheio de gente aqui, tá cheio de gente aqui. Eles estão cúber, eles estão cúber. Eles estão cúber. Os caras estão já com a Uber pronta. Vou pegar essa vida. Vou ver se eu vou pelas costas deles e diz que não tem ninguém na esquerda. Ninguém. Eu consigo. Pegar essa vida. Voltar por onde a gente veio sem testemunha, nenhuma testemunha, beleza. Bora voltar para onde a gente... Um pacote de muitos acabou de cair. Sei lá, tanta coisa que acontece nesse jogo que a gente vê uma coisa se movendo que a gente não sabe o que aconteceu que a gente toma um susto. Acertei alguém na cagada. Acertei, acertei. Meu jogo, spam. É minha vida. Isso é spam. Spam, spam. Vamos lá, briga. Vem na menina. Vem na menina. Cara, críticos aleatórios são maiores que Pocket Magic. Pô, foi merecido. Você estava de Pocket. Agora sabemos quem é o melhor bêbado. Será que aí a gente vai ter outro duelo? Será que o 3D ainda está no jogo? Ele está indo no jogo. Eu tenho que salvar ele pelo menos uma vez para me redimir. Ai, caraca, eu ouvi esse... Eu ouvi isso. Eu ouvi isso. Eu ouvi essa quebrada de perna, mas eu... Eu estava bêbado, né? Então dá para entender o reflexo lento. Pare ouvindo pela esquerda embaixo. Pare ouvindo pela esquerda. Aí, Fuyuki, pode ficar camperando ali para empurrar o pessoal para fora do abismo, né? Para o abismo, no caso. Taca umas granadinhas ali. Os caras estão de médico. Para aí, o Hebe-Hebe. Para aí. Ih, está complicado demais isso aqui. Caiu o sentry. Aí, médico, talvez quiser... Solta aí, médico, para a gente avançar. Se puder. Está muito complicado. Não sei... Sabia que eu ia morrer. Eu sabia. Eu ia falar... Nem sei como é que eu estou vivo, mas eu morro. Cara, esse jogo é tão caótico que é muito legal jogar. E tem gráfico mó bonito, cara. Mesmo não sendo o mais atualizado ou o mais realista, é muito bonito esses gráficos. Ih, está cheio de gente na direitinha. Cheio de gente na direitinha em cima. Oh, centro, centro. Centro onde? Centro onde? Tem centro ali embaixo? Pronto, limpo. Oh, esquerda, esquerda. Aquele foi esquerda. Ok. Lá pra passar. Ah, isso doeu. Tenho que fugir agora. Ah, levei. Eu vou morrer com dois de vida. Quer apostar quantos? Quer apostar quantos? E aí, Benja? Como é que está o seu dia? Só camperando? Parece que ele não é muito de falar. Ah, caraca! Engenheiro embaixo, engenheiro embaixo, engenheiro embaixo. Tacar aqui. Toma, toma, engenheiro. Toma. Engenheiro safado. Engenheiro atrás. Tem! Tem TP! O Spy veio do TP. O TP explodiu. Eu joguei o Spy pra cima. O Spy morreu de queda. Isso não se vê todo dia. Mas no TF2 acontece todo dia. Tá caindo aqui com umas 20 stick bomb aqui. Tudo certo. Agora é um rush, né? Caraca. O que? O que? Mas não tinha ninguém aqui. Bom, gente. Valeu pra quem assistiu. Muito legal esse jogo aqui de demo. O super demo-man. O homem mais bêbado de todos os jogos. Talvez com algumas secessões. Não vou mentir. Mas valeu, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.